Olá, me chamo Gabriele, sou aluna de Pedagogia da Unifac. É uma realização imensurável alfabetizar um aluno, ensiná-lo a ler, escrever e fazer descobertas. Isso me engrandece muito e me faz ter a certeza de que fiz a escolha certa. Venha conhecer mais sobre o nosso curso e ser unifaixonada, assim como eu. O vestibular acontecerá dia 16 de dezembro e as inscrições serão realizadas em nosso site unifa.com.br